Pelo menos três pessoas morreram e cerca de 60 ficaram feridas no desabamento de dois prédios em Nova York. Passava das nove e meia da manhã, horário local, quando o incêndio começou em um dos prédios localizados no bairro de East Harlem, em Manhattan, em Nova York. Em seguida, veio a explosão e o desabamento dos edifícios. Mais de 250 bombeiros participaram do resgate. Segundo testemunhas, o fogo começou dentro da loja de concerto de piano, que ficava no térreo de um dos prédios. No outro, funcionava uma igreja e uma lanchonete. E nos andares superiores, havia apartamentos residenciais. Inicialmente, levantou-se a hipótese de terrorismo e equipes antibombas foram ao local. Mais tarde, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, confirmou que a explosão foi causada por um vazamento de gás. A companhia fornecedora informou que recebeu uma ligação sobre um vazamento. Mas as equipes enviadas não chegaram a tempo.